Se tem uma coisa que WandaVision tá ensinando pra gente, é que o óbvio, às vezes, tá na nossa frente e a gente não percebe. E a Marvel tá tapeando geral dessa vez de novo. Bora análise do episódio 7 de WandaVision. Fala galera, jóia! Pai na Nerd no ar mais uma vez, quem vos fala é o Joey. E vamos ver um pouco da análise desse episódio, que episódio tava muito bom hoje, hein? Quer dizer, melhorando a cada episódio. Só tá subindo assim, ó, a margem. Muito legal. Nós vemos no episódio que a Wanda, ela tava já exausta. Começa exausta o episódio, dá pra notar, também dá pra menos. Ela fez uma expansão do Rex, onde ela tava em volta da cidade. Pegando não só os agentes da SWORD, quase todos eles, como salvando também o Visão e ser capturado novamente. E como vocês viram que o Visão acabou descobrindo sobre o Rex, e na hora que ele saiu, ele começou a se definhar, digamos assim. Ele não tava mais conseguindo se manter com vida. Mostrando pra gente também que realmente ele não... A Wanda consegue trazer ele de volta viva, mas só que só ali dentro do Rex. É tão visível o desgaste que ela se encontra, que você vê ela cansada, estressada, já com aquela realidade. Ela mesmo fala isso. E uma coisa interessante nesse episódio é que ele já começa... Cada episódio de WandaVision traz um, digamos assim, uma homenagem a um seriado dos Estados Unidos. E não foi diferente dessa vez, que pra quem gosta de The Office, acredito muito que realmente essa foi a referência. Foi muito legal. Até a abertura mostrava isso. E um outro seriado muito bom, hein? Tamanha exaustão que ela tava, que ela não tava conseguindo mais manter algumas coisas do... Os móveis da casa dela estavam toda hora alterando, entre décadas, já foram usados na casa. Estavam toda hora alterando, ela tentava arrumar e voltava. A gente viu até aquela cegonha de novo. E as crianças ficaram, pelos gêmeos, ficaram preocupados com ela. E perguntaram se ela tava bem, onde tava o tio deles, se queria que procurasse o pai. E disse que ela não tem a resposta pra tudo, mesmo sendo a mãe deles. E que não era pra chamar mais aquele homem de tio deles, porque ele não era o Pietro. Quem era ele? Quem trouxe ele? É mais uma das perguntas que a gente fica... Se todo fã fica se perguntando. É muita teoria pra lá e pra cá. E esse episódio quebrou metade delas. Nessa hora que, mais uma vez, a Agnes aparece. E se oferece pra levar as crianças pra casa e deixar ela pro dia dela, de quarentena, descansando tranquila. E o que é engraçado, toda vez ela aparece nos mesmos horários. Desde o primeiro episódio, nos horários mais inoportunos ou oportunos para a Wanda, no caso, né? O Visão finalmente acorda. E ele tá se lembrando de tudo. Não teve nenhuma alteração na memória dele. Ele é até estranha. Procura um corpo dele ser alguma parte que tinha se soltado na hora que ele escapou do Rex. E... Ele vê a Darcy e liberta ela daquela manipulação mental da Wanda. E ela explica tudo pra ele o que aconteceu ali, o que tá acontecendo do lado de fora, ali dentro também. Que ela tava assistindo tudo no sitcom. E também explica o que aconteceu três semanas atrás, que foi o Vingadores do Ultimato. No caso, o que culminou na morte dele. E que a Wanda saiu dali muito fragilizada. E ele diz que, apesar de tudo aquilo ali tá sendo contrassenado, sendo criado e manipulado. Ela diz que o amor deles ainda é o verdadeiro ali. E por isso que ela tava tentando manter de tudo ali. Com o Visão. Aí a Darcy tenta ir lá, de volta pra casa deles, pra tentar conversar com a Wanda sobre o que tá acontecendo. E eles não conseguem chegar lá. Não sei se é porque o seriado, digamos assim, parece que ela tava tentando criar situações e barreiras, como ela sempre controla ali, ao de redor, pra eles não chegarem na casa. E o Visão perde a paciência e vai voando logo de uma vez pra chegar lá. Agora, voltando pro lado de fora aí, que a gente quebra mais uma vez sobre possíveis, talvez, a aparição de um Vingador aí, talvez Doutor Estranho, pra resolver logo esse problema ali, junto com a Mônica Rambo, né? Porque no episódio anterior, ela estava conversando com alguém que ia trazer alguma solução pra eles. E acabou que, dessa vez, não era isso não. Não era o Doutor Estranho. E, no caso, era um grupo de soldados que são muito leais. Em memória da mãe da Mônica Rambo, eles trouxeram um dispositivo pra tentar invadir o Rex novamente. Era um caminhão com todo um aparato específico, criado diferente. E uma roupa, tipo, de astronauta pra proteger ela daquela barreira da radioatividade. Já que ela tinha sofrido algum problema duas por duas vezes. Tanto quando ela entrou, quando ela saiu. Daquela maneira forçada. Ela tenta entrar e não consegue decidir de uma vez só com a força dela mesmo invadir. Gente, nessa hora, que imagem. Foi uma das cenas mais bonitas e legais do seriado de WandaVision. Vocês sabem que todo super-herói tem aquele momento ou filme de transição da pessoa normal para o super-herói. Alguns são muito legais, outros são bacanas. Mas, às vezes, nem agrada muito os fãs. No caso disso, é do Homem-Aranha, que tem várias versões dele, a forma que ele foi criado. No caso da Mônica Rambo foi muito legal. A gente vê ela ali, a transição dela de Mônica Rambo para, possivelmente, a Photon. Ou a Spectra. Das HQs da Marvel. Então, a Mônica tenta correr na direção da casa da Wanda e tenta avisar ela que o Tyler estava por detrás da SWORD ali, tentando roubar o corpo do Visão. Por isso que ele se encontrava guardado e espedaçado num dos galpões da SWORD. Ele estava tentando, com um projeto chamado Catarata, reviver ele. Porém, ele não conseguiu. Então, ele queria reaver de volta o corpo do Visão, de qualquer custo, mesmo que tivesse que matar a Wanda e tirar ela fora da jogada. Essa era a ideia dele. Mas a Wanda se mostra muito nervosa e não quer ouvir nada da Mônica Rambo. A Wanda, enfurecida com, de novo, ter que se deparar com a Mônica, ela tira a força novamente com os poderes dela e tenta atirá-la no chão. Só que, dessa vez, tem uma diferença, já que a Mônica realmente apresenta poderes, início de uma energia. A minha azulada, assim, que aparece e os olhos dela também brilham azul. E a Wanda fica um pouco surpresa nisso na hora, que não tinha visto isso antes. A Mônica explica pra Wanda que ela também passou por um sofrimento e perda recentemente. E que tinha que aprender a conviver com isso e não fugir dele ou criar uma realidade pra se esconder como uma parede, como uma doma que ela criou ali. E, no caso, quem atrapalha de novo essa situação é a Agnes. Ela chega, atrapalha a discussão das duas e tira a Wanda do local. E a Mônica fica meio sem reação na hora. E, enquanto isso, a Agnes leva ela de volta pra casa dela. Senta, fica tranquila ali e ela percebe, peraí, cadê os gêmeos? E pergunta pra Agnes. Agnes diz pra Wanda que, não, eles devem estar no porão, uns brinquedos, alguma coisa desse tipo. Então, ela vai atrás e o tema, a trilha sonora vai ficando cada vez mais tensa. Ela desce e vê um lugar totalmente diferente, com algumas raízes, sei lá, tentáculos, raízes, com umas luzes esquisitas roxas. E acaba chegando no cenário parecido com um calabouço, um lugar medieval. É... esquisito e obscuro. E daqui a pouco, a Agnes desce, falando Você acha que tinha? Só você de feiticeira aqui, nessa cidade? E jogam uma magia bem nos olhos dela. Nessa hora, é mostrado pra nós um clipe. E mostrando a Agnes por detrás de tudo o que tinha acontecido, que ela tava no controle de tudo. E não era a Wanda. Só que, no caso, Eu acredito, aí já vai uma teoria minha. Digamos assim, que Na hora que ela fez aquele poder nos olhos da Wanda, ela passou o clipe pra Wanda, mostrando tudo o que aconteceu durante a série e os episódios. Tudo o que ela foi fazendo, o que ela fez com o cachorrinho dos gêmeos, com o vizinho. E o episódio acaba dessa forma. Tem os cenas pós-cretos, a Mônica Rambo chega perto da casa da Agnes, tentando procurar a Wanda, tentando um jeito de entrar ali. E vem uma entrada do porão. Quando ela puxa a porta daquele porão, com a força dela, ela percebe que tem alguma coisa estranha dali. Tipo aquelas raízes esquisitas, luminosas. Mas bem na hora, chega aquele que nós acreditamos que fosse Pietro. Realmente, a Agnes, na verdade, era Agatha Happiness. Realmente era ela. Olha, eu confesso pra vocês que eu teve vídeo, comentei que talvez ela tava achando que ela nem tinha mais nada. Eu tava pensando, Mephisto não tá aí, porque Mephisto tá muito na cara, eles tão entregando muito na cara que pode ser o Mephisto. E eu pensei, será que é mesmo? Acho que não. E eu acho que tem uma teoria sobre isso. Talvez o filho dela esteja ali, transformado como Mercúrio. Talvez ele esteja aquele coelho que esteja ali, não sei. Nas HQs, Nicolás Snatch é filho dela e servo de Mephisto. Pode ser que seja só uma teoria, o que ele estaria fazendo ali. Eu não sei, realmente eu não sei. Mephisto tá aí? Também não sei. Seu like chegou? Eu não sei também se você deu like já nesse vídeo. Se não deu, daí galera, pra poder fortalecer o meu canal e cada vez mais trazer vídeos pra vocês. Mas eu espero que esse like também fortaleça a banda. O que será que vai acontecer? Será que o Visão vai chegar ali e vai conseguir resolver essa situação? Ou será que talvez, nesses últimos episódios, que a série já tá acabando, nós teremos o esgluio de Doutor Estranho vindo ali e resolvendo a situação? Ah, seria muito bacana, hein, galera? Seria muito bacana. Eu realmente te confesso, quando eu assisti esse episódio, sabe quando você tá procurando alguma coisa e você não acha? Você tá caçando aquilo ali e quando você encontra, você fica com aquela cara de tacho, poxa, tava na nossa frente. É o que eu pensei nesse episódio. É, não é, Agnes é, não é, e realmente é ela. Ah, galera, a Marvel é... Ué, palmas pra Marvel. Pra quem não conhece a Agatha Harkness, ela é uma peiticeira muito poderosa e também no passado foi mentora da Wanda, e isso nas HQs. A primeira aparição dela foi em 1970 na edição número 94 de Quarteto Fantástico. E ela ensinou muitas coisas pra Wanda, isso nas HQs. E ela era bem velhinha, né, no caso. A adaptação aí no UCM, nesse seriado ela tá bem mais jovem. Galera, se inscreve no canal, muito obrigado. Essa foi uma análise rápida, espero que tenham gostado, só pra vocês se depararem um pouco mais nesse mundo do universo da UCM, entender um pouco mais da história. Pra quem não assistiu, assista, reassista, crie teorias. É muito legal fazer teorias sobre esse episódio e sobre os demais episódios. Eu cheguei a pensar que talvez fosse o Ultron também. Eu não descarto alguma coisa do Ultron. Eu não descarto que o Ultron esteja vivo. Porque ele é uma inteligência artificial. Bem, lá vamos nós agora aguardar mais uma semana até assistir o próximo episódio. Gente, obrigado de coração. Obrigado aí pessoal que se inscreveu. Dê o seu like, o seu joinha. Ajuda o canal a crescer cada vez mais e eu poder trazer vídeos de melhor qualidade pra vocês, tá bem? Um abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.